Olá galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e hoje eu estou aqui para darmos continuidade aos assuntos de ciências. É, vamos lá? Os vegetais. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os vegetais. Vocês já ouviram falar um pouco sobre eles? Não? Então vamos ver cada passo dos vegetais, tá certo? Olha só, como os vegetais nascem. Primeiramente, o que são os vegetais? Vegetais são as plantas, são os legumes que a gente come, que a gente tem na refeição, tá certo? Olha só, você sabe que os vegetais, assim como os animais, são capazes de se reproduzirem, ou seja, dar origem a outros seres. A gente estudou a reprodução dos animais. Já, não é isso? Como eles nascem, como eles crescem, se reproduzem e morrem. A mesma coisa acontece com as plantas, que também são seres vivos. Os vegetais fazem parte das plantas, tá certo? Então, veja só, grande parte dos vegetais produz novos seres por meio de sementes de frutos. É, existem alguns que podem ser plantados também a partir de mudas. Ou seja, nós temos frutas, nós temos algumas plantas, algumas frutas que têm a semente. E através da semente, a gente planta elas e elas vão nascerem, crescerem e se reproduzirem e morrer. Mas também nós podemos fazer esse procedimento através de mudas. E o que são mudas? Pegar um pedacinho, uma parte da planta e aí plantar em determinado local. E aí elas vão fazer o mesmo processo. Vão nascer, crescer, reproduzir e morrer, tá certo? Então, nós temos duas, como reproduzir as plantas, os vegetais, de forma através de sementes e também através de mudas. Vamos entender melhor. aí nós temos as partes de uma planta, de um vegetal, tá certo? E aí, em seguida, nós vamos ver as funções de cada uma delas. Nós temos as folhas, a flor, as raízes e os caules, tá certo? Vamos entender melhor como funciona cada parte dessa? Olha só. Qual é a função da folha nos vegetais? As folhas usam a luz solar solar para dar energia à planta. Então, através da folha é que ela absorve a luz solar que é transmitida pelo sol. Também permite que a planta respire através do processo de fotossíntese. A planta faz a respiração e esse procedimento é feito a partir das folhas, tá certo? Vamos agora entender a função da flor. A flor permite que a planta se reproduza. Tem umas que tem as sementes e tem outras que tem as flores que também podem ser usadas como mudas, tá bom? E aí nós temos também as raízes. E qual a função das raízes? As raízes absorvem os sais minerais e a água do solo e fixa também a planta à terra. Então, quando a gente agoa uma planta, ela simplesmente, a raiz suga tanto os sais minerais, que é através da terra que a raiz consegue absorve, como também a água, que é de fundamental importância para as plantas. Temos também o caule, tá bom? O caule é aquela partezinha mais grossa que segura as folhas. O caule ajuda a suportar a planta e também conduz os nutrientes, as folhas e as flores, tá certo? Então, a função do caule, além de dar sustentação, ela também conduz, ou seja, leva os nutrientes que vêm da raiz para as folhas e as flores, tá certo? E aí? Qual a importância dos vegetais na nossa vida? Os vegetais são muito importantes para o ambiente e para os seres vivos em geral. Tanto para os seres vivos humanos, como a gente, como também os seres vivos, os animais e até mesmo outras plantas. Sem eles, os homens e os outros animais não conseguiriam viver. Por quê? Porque eles possuem muitos nutrientes que temos que ter no nosso organismo, tá certo? Como vimos anteriormente, o processo de produção de seu alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. São eles que têm a clorofila que garantem a produção e a liberação dos oxigênios pelos quais nós respiramos. Ou seja, um local que tem bastante plantas, bastantes árvores, elas são... A gente vê que respiramos com mais facilidade, porque ela consegue tirar a liberação do oxigênio, tá certo? Então, além de ser importante para a nossa alimentação, os vegetais também é de suma importância para a nossa respiração, tá bom? E ele também deixa o ar mais limpo, tá bom? Aqui está algumas ferramentas e utensílios que são usados para plantar, para o plantio dos jardins e das hortas, tá certo? Não sei se vocês já viram, mas tem a inchada, tem as tesouras e outros objetos que eles são usados. É muito importante também que tenhamos cuidado para que não coloquemos agrotóxicos, venenos nos nossos vegetais, principalmente nas hortas, tá certo? Porque ele prejudica nossa alimentação, tá bom? Eu espero que tenha contribuído com essa aula e que vocês façam as atividades que a professora manda para vocês fazerem, tá bom? Beijos e até a próxima!